O que é o nosso cenário político? O que é o que a gente faz? A de todo mundo chega na sua. Participe! Temos aí nossas redes sociais, cenário político TCM. Você procura aí na sua rede social preferida, Twitter, Facebook, Instagram. Tem também o WhatsApp, número aí, para você anotar e mandar sua mensagem para a gente. Já vamos começar, com o novo. Carol, deixa eu só trazer um recado que eu acho importante para quem está nos acompanhando, sobre vacinação. Amanhã é feriado, 21 de abril, dia de tiradentes. Mas, normalmente, não abre-se as estruturas de saúde aqui no município de Mossoró, em qualquer cidade, em virtude do feriado. Só que amanhã, aqui em Mossoró, 10 unidades básicas de saúde vão abrir para aplicar a vacina Covid em idosos a partir dos 60 anos. Então, atenção, atenção, você que está acompanhando aqui o cenário político TCM. Amanhã é feriado, mas as UBS de Mossoró estarão abertas para aplicar a vacina Covid. Então, as unidades funcionarão em horário normal, certo? Das 7 às 11 horas da manhã e de 1 às 5 horas da tarde. E eu vou só trazer aqui os nomes das unidades básicas que vão abrir amanhã, quarta-feira, feriado. Atenção. O BS Vereador Duval Costa, no Valfredo Gugel. O BS Raimundo René Dantas, no Boa Vista. Centro Clínico Evangelico, no centro da cidade. O BS Dr. Cid Salém, no Abolição 4. O BS Dr. Sueu do Câmara, Aeroporto 2, Quixabeirinha. O BS Francisco Pereira de Azevedo, Liberdade 1. O BS Agnaldo Pereira, no bairro Vão Rosado. O BS José Fernandes de Mero, na Lagoa do Mato. O BS Francisco Nazareno Gugel, do Bom Pastor. O BS Dr. Moisés Costa Lopes, no bairro Redenção. Então, essas são as 10 unidades básicas de saúde que vão abrir amanhã para você se vacinar. Lembrando que você vai lá no RN Mais Vacina, faz o seu cadastro, pede para um filho, um parente, um amigo fazer seu cadastro para adiantar, para ser bem rápido. Chega lá, informa, apresenta a documentação, tem 60 anos ou mais, vai para a sala e logo recebe a vacina. Muito rápido, muito organizado. Atenção, viu gente? Tem muita gente aí precisando tomar vacina, inclusive segunda dose. Então, vamos prestar atenção, vamos completar a imunização. É importante, sim, procurar as unidades de saúde para regularizar a sua situação. A gente tem aqui a participação do Caquinha, do Odete Rosado. Ele pergunta ao secretário se não vão consertar, ajeitar a entrada do conjunto. Odete Rosado, secretário. Vamos sim, já está até na nossa pauta, a gente já está seguindo em direção ao Odete. Temos algumas ações que tinham que cumprir um cronograma pré-estabelecido, mas nós já ajustamos isso e já estamos a caminho do Odete e chegando com várias melhorias, não só nessa parte da documentação, mas em outras ações também, Carol. Carol, tem uma pauta bem bacana que a gente, é importante lembrar, que é a parte da desburocratização da nossa secretaria. A Secretaria de Infraestrutura, demos início também à questão da revisão do plano diretor agora. Nós estamos com essa perspectiva de facilitar a vida do empreendedor. A gente está criando um programa exatamente para facilitar a vida de quem quer gerar emprego e reino em Mossoró. Então, alguns pontos interessantes que nós já estamos fazendo nessa pasta de meio ambiente e urbanismo, na diretoria de meio ambiente e urbanismo. Primeira coisa, estamos acabando com o papel. Através de uma solução caseira, um software feito com a nossa equipe. Daqui de Mossoró, nós estamos acabando com essa questão do papel. E agora, por diante, o arquiteto e o engenheiro não vão ter mais aquela dor de cabeça de imprimir quatro dias do projeto, ir lá, levar, corrigir, imprimir de novo. Não, agora vai ser tudo virtual por um sistema. Estamos revisando o nosso plano diretor. Nosso prefeito assinou agora, autorizando para a gente montar uma equipe para revisar o nosso plano diretor. Estamos revisando toda a legislação do município para facilitar a vida do empreendedor, inclusive criando um programa que a gente chama de Alvará Instantâneo. 70% dos alvarais de Mossoró vão sair de forma instantânea, só basta o arquiteto e engenheiro alimentar o nosso sistema lá com os projetos. Já vai sair o Alvará Instantâneo para residências unifamiliares, comércios com a pequena área de construção, comércios de 400 metros quadrados. Enfim, a gente tem uma pauta muito interessante da desburocratização. E estamos fazendo uma semana de conciliação. Todo mundo que tem algum tipo de litígio com a prefeitura de Mossoró, o empreendedor que tinha o terreno, que tentou licenciar um tempo atrás, que não conseguiu, que teve uma confusão com a prefeitura, nós estamos chamando essa turma aí para sentar e conversar e ver o que a gente pode fazer para destravar esses terrenos e começar muitas obras também na iniciativa privada. Afinal, a iniciativa privada é responsável por 90% dos empregos. Então, a gente tem que estimular toda e qualquer pessoa que queira gerar emprego e renda aqui em Mossoró e, como nossa parte do meio ambiente de urbanismo é responsável por boa parte dessa pauta aí, a gente está nessa pegada de facilitar a vida de quem quer investir e gerar emprego e renda em Mossoró. Secretário, facilitar de que maneira esse investimento aí para essa iniciativa privada? Carol, vou dar um exemplo, certo? Nós temos aqui uma fila gigante de licença ambiental. Nós zeramos essa fila da licença ambiental. Nós temos fila aqui de análise urbanística. Zeramos essa fila de análise urbanística. Mas não só isso. Existe uma burocracia excessiva no setor público. Vamos lá. A pessoa que tem uma residência unifamiliar que vai fazer o projeto dela para construir a casa dela, precisa da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo estar analisando a cota da altura da escada da casa dela. Não. Isso aí quem tem que fazer com qualidade é o engenheiro, o arquiteto que projetou a casa. A gente tem que olhar de qual forma essa casa influencia na vizinhança, se ela está atrapalhando algum canal de drenagem. Enfim, antigamente o procedimento de análise era muito burocrático. E agora a gente vai facilitar nesse sentido. O cidadão dá entrada na documentação, o alvará dele já sai instantaneamente. Antigamente ele esperava dois, três meses para sair esse alvará. E ele já pode construir no outro dia. Enfim, isso é só um dos exemplos que nós estamos utilizando. Mas tem também a questão da semana de conciliação, a questão da revisão do nosso plano diretor, que vai ajudar muito a destapar o crescimento do Moçoró. E a nossa pauta é a questão da salariedade em nós dos processos. Aqui a participação da Maria de Fátima, através do Instagram, ela pede para que o secretário dê uma passadinha no bairro Rincão, porque na rua Rosemiro Fontes Carneiro está precisando de atenção, com buracos, lama e esgotos a céu aberto. É o que diz aqui a dona Maria de Fátima. Bacana. Estamos anotando aqui. Vamos dar uma olhada lá, Maria de Fátima. E, enfim, outra ação interessantíssima, que o cidadão já está disponível na mão dele agora, está em fase de teste, mas o cidadão já pode começar a testar e que já está funcionando bem, é o nosso sistema. Nós estamos com um sistema onde o cidadão já pode anotar todas essas reclamações, através do Moçoró Conectado, que a gente fez toda uma reformulação no aplicativo lá. e todas essas reclamações já podem estar entrando aí através do nosso sistema. Acho que semana que vem, talvez daqui a 15 dias, a gente vai fazer um grande lançamento desse sistema. O cidadão do Moçoró da Facilidade para abrir qualquer reclamação. Ele vai conseguir reclamar de uma rua com apenas três fleas. Vai clicar lá qual é a rua que está com problema, qual é o problema desse, é um buraco na rua. Automaticamente já vai ter a localização. Ele envia para a gente. A gente já tem uma retaguarda ali com todas as informações para poder atender com mais eficiência essa questão das demandas de Moçoró. Estamos atendendo rápido, estamos atendendo bem. A gente tem visto o agradecimento do cidadão que reclama que há tantos anos trocavam aquela lâmpada, há tantos anos aquele buraco estava ali e que já está sendo resolvido. Mas a gente quer fazer isso bem mais rápido da maneira como o nosso prefeito solicitou. entender bem e cuidar bem do povo de Moçoró. A gente tem aqui a participação dos de hoje. Eu gostaria de saber se Moçoró tem um plano de arborização. E se não tem, não deve ser atualizado? Já temos sim, Moçoró. Já foi revisado agora. E nós estamos com um programa interessantíssimo. Estamos produzindo já 5 mil monas por mês no nosso viver. E vamos apressar isso ainda mais para arborizar muito o Moçoró. Paralelo a isso, a gente está com um trabalho bacana, uma discussão com o pessoal da tributação para a gente fazer umas campanhas de estímulo também para o cidadão fazer esse trabalho também. Mas de antemão, se Deus quiser, muito em breve, em dois meses no máximo, a gente já vai ter muita muda para distribuir para o cidadão do Moçoró nos ajudar nessa missão. Nós já estamos plantando. A nossa Secretaria de Infraestrutura ela tem que ir nessa ação de plantar e plantar muito, plantar nas praças. Mas nós vamos querer também a ajuda do cidadão do Moçoró que se preocupa com isso, como o geógico, por exemplo, para que ele nos ajude a pegar sua muda lá no parque. Vamos distribuir essas mudas no parque para que o cidadão ajude a gente plantando e arborizando o Moçoró também. Mas nós estamos com um plano de arborização que foi aprovado recentemente. Nosso diretor Claciano tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto. Silvio do Santo Adelmir, ele pergunta sobre o Rio Moçoró. Quando é que a Prefeitura vai fazer alguma coisa definitiva pelo Rio Moçoró? Já estamos fazendo, Silvio. Nós já estamos fazendo. Efetivamente. Nós já mudamos os convênios, o saneamento aqui em Moçoró. Estamos ligando as casas na rede de esgoto porque muitas ruas que tinham rede de esgoto e a casa lançava esgoto na rua. E esse esgoto que vai para a rua fatalmente chega no Rio, ele entra numa boeira daquela, na boca de lobo, ele sai lá no Rio, colou no Rio. E isso a gente já está fazendo, investindo um bom valor nesse aspecto. Hoje nós temos cerca de 65% da cidade de Moçoró com rede de esgoto, mas esses 65%, apenas 75% dos 65% que têm rede estão ligados. Então tem 25% de casas aí que poderiam estar ligadas na rede e que não estão. Nós estamos focados em fazer essas ligações para acabar o problema que é a chegada do esgoto ao Rio. Mas paralelo a isso, nós estamos limpando as águas do Rio, para mim, aqui na entrada de luz solar, melhorando a questão do oxigênio na água. Estamos limpando as margens do Rio Moçoró, mapeamos todos os pontos de lançamento clandestino de esgoto no Rio e nós estamos trabalhando fortemente nesse aspecto. Não só fazendo o nosso dever de casa, mas também trabalhando junto à KR para que a KR faça o dever de casa dela também. Então nós estamos muito focados nisso. Essa semana o nosso prefeito determinou também o início do projeto de reurbanização do Rio Moçoró. Vai ser uma obra linda para o Moçoró e eu estou empolgado nisso com isso aí. Se Deus quiser, muito em breve, a gente vai estar andando ali de barco no Rio Moçoró e vendo os peixes ali. Enfim, Deus quiser, isso vai acontecer e não vai demorar muito não. Nós estamos trabalhando nisso. A gente tem aqui a participação da Nauzira. Moro no bairro Alto da Conceição, na rua Eufrásio de Oliveira, nas proximidades da Escola Francisco de Assis Batista. Sempre apresenta problemas de lama, como se fossem olheiros d'água. Será que existe algum projeto para melhorar a rua? Seria possível o asfaltamento para melhorar a infraestrutura? São dois problemas, Auzira. A gente tem um problema de drenagem urbana, que eu vou mandar a nossa equipe, determinar que nossa equipe dê um pulinho lá na rua para ver especificamente qual é o problema, se é algum tipo de vazamento, se é algum olheiro, como a gente chama, que está minando água no chão. Isso aí é um problema que a gente tem que tratar. Existem várias maneiras de resolver esse problema. Às vezes a gente tem tubos drenantes que recebem essa água e já direcionam ela para o local correto. E aí tem problema da pavimentação também, pelo que eu pude ver. Não adianta pavimentar se não resolver o problema de drenagem. Mas eu já tomei nota e fiz o seu problema. A gente já vai determinar a visita de algum técnico nosso para verificar essa situação e ver como a gente pode melhorar a condição da sua rua. Francisco Moura, do bairro Santo Antônio, pergunta se a rua Zeca Cirilino está inclusa no plano de pavimentação. Francisco, eu vou pedir desculpas. Eu gosto de trabalhar com sinceridade. A gente vai perguntar tantas ruas que eu não vou conseguir lembrar se especificamente essa rua está nesse plano, certo? Mas eu vou tomar nota dessa rua e muito em breve eu quero ver se a gente começa a comunicar isso a vocês através do nosso canal 5.000. 3, 2, 5, 5.000. Se hoje em dia liga para lá para fazer a reclamação, a documentação. Eu quero ver se eu já deixo cadastrado lá a informação de quando as ruas que estão contratadas serão pavimentadas. Algumas delas já estão em fase de execução, já tem contrato de gênero. Outras a gente ainda vai licitar. Mas se Deus quiser, muito em breve, nos próximos dois meses, nós já vamos estar com essas obras contratadas e vai dar para a gente deixar registrado ou no nosso sistema, ou lá no 5.000, a informação para quando você ligar, você saber se sua rua já está com o contrato para ser pavimentada e quando é que ela vai ser pavimentada. O Luiz Ares, presidente do Conselho Comunitário do Aeroporto, está perguntando aqui se tem previsão de quando vai começar o calçamento no Aeroporto 2. Está nessa pauta, a gente já está, vai começar agora nos próximos 30 dias algumas ações no Aeroporto 2, mas é importante ver especificamente o local que ele está tratando para a gente poder passar a informação com mais precisão. Eu vou tomar nota, Carol, depois com você dessas pessoas e respondo todos eles para você. E se você conseguir encaminhar ou encaminhar o contato, a gente faz contato para passar essas informações. Inclusive, tem muita mensagem que não foi lida aqui no programa de hoje. Muita gente falando com a gente. Quero mandar um alô aqui para todo mundo que participou. A Jane Azevedo pede para fazer uma praça no Conjunto Márcio Marinho. Faz anos que os moradores sonham com essa praça. Jane Azevedo, minha querida, um beijo para você. Secretário Breno Queiroga, muito obrigada pela participação no cenário político de hoje. Carol, eu que agradeço, em nome da Prefeitura, em nome de toda a nossa equipe, da Secretaria de Estrutura, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Urbanismo, Evonorio também, e principalmente a você que está nos ajudando essa audiência aqui e participando do programa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Seja sempre bem-vindo, secretário. A gente agradece a audiência de você que nos acompanha, nesta terça-feira. Amanhã é feriado, tem reprise, né, Carol? Tem reprise de um dos nossos programas aqui. Tem nome nacional falando com a gente aqui. Você vai rever o Entrevista 7h25 da noite. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. A gente se encontra ao vivo na quinta-feira e tenha um ótimo feriado. Até lá.